Antecipe seus presentes aí de Natal aqui na TDS Coros, aproveita a jaqueta de couro masculina, 100% couro. Últimas oportunidades a partir de 12 de 49,90. Coleção 2022 também tá aqui na loja, vou mostrar. Já chegou, olha só, cores novas, modelos novos, toda uma coisa, uma mais linda que a outra. E vou mostrar carteira também, uma outra opção de presente. Carteira pra presente, olha que coisa mais linda, 100% couro, a partir de 79,90. E o cinto também não pode faltar. Faz um conjuntinho com cinto lindo, 100% couro, 99,90. Tem desconto? Tem. Tem desconto, vem na loja, ganha 10% de desconto parcelado e 20% à vista. Bolsas, mochilas, também pasta, 100% couro e sapato, uma grande variedade, ó, mocacin super em alta agora pra esse final de ano. Olha só que coisa mais linda, 100% couro, bem macio, a partir de 219 reais. Tem mais uma opção. Você vindo na loja, ganha 10% de desconto e 20% à vista. E tem outra opção também de mocacin, sapato? Temos sapatos a partir de 168 reais. Endereço. Rua do Arojo, número 150.